O Moto G5 Plus é um smartphone intermediário com melhorias interessantes. Vamos conhecer? Ele é ideal para quem não quer uma tela muito grande e busca uma ótima qualidade de imagem para vídeos e jogos. E ainda tem proteção contra arranhões. Seu desempenho é bom, roda aplicativos ou jogos mais pesados, mas ainda fica atrás de alguns concorrentes da mesma categoria. Um dos seus pontos positivos é o armazenamento que vem com ótima capacidade e ainda é expansível. É possível instalar muitos jogos ou aplicativos sem se preocupar com o espaço. As câmeras desse aparelho merecem destaque. Tem tecnologia que garante foco preciso e fazem boas fotos em ambientes escuros. As selfies também entregam bons resultados e é possível deixar o ângulo aberto para caber mais gente. Por fim, ainda filma em 4K. A bateria do Moto G5 Plus também é um ponto positivo. Além de boa capacidade, ainda tem o carregador rápido. Para ficar mais completo, ainda tem o leitor de digitais, TV digital HD e dual-chip inteligente, que identifica a operadora na hora da ligação. E também tem NFC, que facilita algumas transações financeiras. Como deu para ver, o Moto G5 Plus é um intermediário com bom acabamento e diversos atributos top de linha. Além disso, seu preço geralmente vale a pena. E aí Tchau, tchau.